Vem com o passo manhã na sombra lua 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 Traz a casinha e o mar se lê Que atende a segunda mar de cana Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar Traz a casinha e o mar se lê Que atende a segunda mar de cana Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar Cate enheiraça, nenheira, nenheira Cate enheiraça, nenheira, nenheira Cate enheiraça, nenheira, nenheira Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar Cate enheiraça, nenheira, nenheira Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar Converso sala de espaginamento Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar Converso sala de espaginamento Cibucrezinha, pavocode, montemar bravo pra atravessar 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 Siga de sila com ele e papá Fique a coragem do Bapa Norte, caminho é largo, mas vento é na popa Sigo crescinha, pago com a Deus, botei mar bravo para atravessar Fique a coragem do Bapa Norte, caminho é largo, mas vento é na popa Sigo crescinha, pago com a Deus, botei mar bravo para atravessar Sigo ingrata, pago com ele e papá, cá tem fortuna, cá tem riqueza Mantém amor no coração, manhã tô fechando em cheio Sigo ingrata, pago com ele e papá, cá tem riqueza, cá tem fortuna Mantém amor no coração, sigo ingrata, pago com ele e papá Cá tem raça, nenheira, nembeira Siga de sila, boquinha, tô fechando Cá tem raça, nenheira, nembeira Siga de sila, poder e papá Cá tem raça, nenheira, nembeira Siga de sila, boquinha, tô fechando Cá tem raça, nenheira, nembeira Siga de sila, poder e papá Cá tem raça, nenheira, nembeira Siga de sila, boquinha, tô fechando Cá tem raça, nenheira, nembeira Siga de sila, poder e papá Que tem e raza de nera de dentro Signa de sina boquinha, boquinha